Olha, uma estrutura de contenção gigante de um barranco às margens da via expressa em contagem cedeu e ameaça alguns imóveis, viu? Uma equipe da prefeitura tá lá no local pra fazer os reparos, mas o que os moradores pedem é uma solução definitiva, porque realmente tá muito perigoso. Vamos pra lá ver! Da varanda de casa, Nilza acompanhou o trabalho dos técnicos da prefeitura. Uma retroescavadeira retirou a parte da contenção que deslizou. Que eles façam o serviço e que dessa vez faça bem feito. Bem feito, porque eu não durmo. Se chove, eu não durmo de preocupação. Porque a minha casa, você tá vendo ali, ela pode cair, ela vai vir junto. O barranco fica às margens da via expressa em contagem. Já faz muito tempo que quem vive lá em cima, bem perto do barranco, convive com medo. Em julho do ano passado, eu mesma estive aqui e conversei com os moradores. Na época, não havia nenhuma intervenção no local. Os próprios moradores chegaram a interditar parte da rua para evitar que as crianças brincassem no local, já que havia rachaduras no asfalto. Depois disso, foi feita uma obra de contenção que desmoronou em fevereiro deste ano. A Lena diz que não consegue dormir em dias de chuva. Ela teme que a terra desça, levando os imóveis. Aí fica todo mundo acordado, os inquilinos, todo mundo. A dona de casa mora no mesmo terreno que a Nilza e o Lúcio. Do alto, o motorista observa o tamanho do perigo. O morro tá trincado. Se descer, é arriscado a descer tudo isso aqui. E abala a casa, abala tudo, né? No quintal, há rachaduras por toda a parte, assim como dentro de algumas casas. Olha como tá ficando aqui o piso dentro da minha casa, as rachaduras. Isso aqui é dentro do meu quarto, olha. Por meio de nota, a Prefeitura de Contagem informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos fez uma vistoria técnica e verificou que a região necessita de uma intervenção mais complexa. Um projeto está sendo elaborado para a execução de uma obra definitiva. Os laudos emitidos pela Defesa Civil apontam que os moradores precisam deixar os imóveis em caso de chuva, mas eles não querem enfrentar essa situação de insegurança. Interditar a minha casa é muito fácil, vem cá e interdita, sai. Agora eu que tenho que me virar, como? Isso é minha casa, é minha vida e são 30 anos que eu moro aqui. É a minha vida. Tudo que eu construí tá ali.